E aí pessoal, gravei uma gameplay aí de insana de mortes aí, numa zona estratégica, um modo que não é muito comum pro mortes aí, bora lá então Beleza, é um modo aí que é extremamente difícil aí também, é, pro mortes aí fica muito complicado Mas é uma partida extremamente acirrada, não perca esse vídeo e assista até o final, hein, por favor, hein Beleza, essa partida vai ser extremamente acirrada aí, e olha que eu nem joguei tão bem pessoal aí também Como eu jogo nos meus vídeos de mortes, beleza Beleza, se você curte esse tipo de conteúdo de gameplay, já segue aí pra tá recebendo conteúdo aí, todo dia aí É, faço shorts todo dia aí, é, em todas as plataformas de redes sociais, como TikTok, YouTube, Facebook É, Facebook eu não tô fazendo mais, mas assim, eu faço por Kawaii, TikTok e YouTube, beleza pessoal Aí o cara deu dislike aí, eu achei muito rude da parte dele, não gosto de dislike, eu acho muito toso Beleza, é tosqui, é tosqui cidade pessoal aí, nem tosqui cidade é, é tosqui cidade, é tosco demais Beleza Aí, eu acabei fazendo uma kill só, mas a minha equipe aí cuidou mais do que eu, hein É, dessa partida aí, mas vamos virar o jogo, hein É, vocês vão ver pessoal aí, é uma partida extremamente insana Peguei a colete aí, que tava dominando o meio aí, não deixava a gente, é, beleza ó, esquivei, esquivei O, o legal desse, desse modo aqui, que dá pra se esquivar de mortes também Aí, acabei levando essa colete de novo Essa colete tá virando saco de pancada minha, aqui, aqui, aqui Beleza Mas é isso pessoal, acabamos virando a partida aí, já tamo com 10% a mais que eles Pelo menos aí, o Fang, Biruta aí, já, é, já deu aquela voadora insana já E, já, já tão dominando o meio também, mas bora lá, vamos virar esse jogo Beleza Vamos virar ainda pessoal Vocês creem aí? Beleza, ó Já vou dar aquela pasada insana Beleza O Pouco aí já morreu aí, mas ele que vai virar a partida aí Beleza, já tamo com quase 100% Quem nos seguiu, segue aí Curta e comenta, beleza pessoal Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, beleza Falou pessoal